Música Você confere o tempo e o placar de jogo em Eldorado no estádio municipal nesta manhã de segunda-feira Jogão Solidário 3-3 a 0 para a equipe do Gustago contra a equipe do Vertec Ali descendo pelo lado direito, Gustago, garotinho bom de bola, tocando para Alonsoza Girou Alonsoza, tocou para Rato, livrando o goleiro, bateu é gol Que golaço, goooooooool Golaço Dele, Rato, Rato, um gol sensacional O gol do ano, um gol fantástico Emociona a galera E galera, Rato, um gol antológico Chave de ouro, Rato, 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 faz o quarto gol Rato, um gol Esporte Vale, apresentação Tominho Moraes O Vale do Vigueira bem informado aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá